Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e galera, é o seguinte, olha só, estamos aqui com o Realme C53 e vamos pegar e vamos dar uma olhadinha como que o COD Mobile roda nesse dispositivo aqui, então áudio e gráficos é o seguinte, nós temos somente essas opções aqui, baixa e podemos jogar com a taxa de quadros no alto, tá bom? Então é assim mesmo que a gente vai jogar, tá bom? Geralmente o pessoal que busca FPS competitivo prefere ter a maior taxa de quadros possível, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos pegar e começar aqui o multijogador, tá bom, muito obrigado, então multijogador, belezinha, deixa eu ver uma coisa aqui, eu quero só entrar no principal e deixar só um mata-mata que é mais rapidinho e show de bola. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, vai ficar mais fácil para se aproximar aqui, né? Aí, show de bola. Deixa eu ver se não tem uma arma, ah, vamos lá cá, cachorro quente aqui. Vamos ver se vai ter algum tipo de engasgo. Esse é o engasgo da minha parte, deixa eu ver. Nossa, multijogador, tá difícil de achar... Sério? Legal, né? Você começa a fazer o duelo com o cidadão aqui. Aparece um terceiro aqui, avulso. Não, galera, o negócio é o seguinte, tirando a minha... lerdeza aqui, o jogo tá rodando bem, vamos lá. Meu, tá difícil, hein? Tá difícil, peguei essa fase aqui, esse monte de camper safado aqui. Ah, tô falando, cara, que coisa chata, meu, que coisa chata. Ainda bem que aqui é empatante. Nossa, aleluia. Ah, caramba. Eu sei que eu não sou nada bom, mas hoje eu tô um pouco pior do que de costume, viu? Não costuma ser assim, não, tá? Cara, eu sou acostumado a jogar esse negócio com controle aqui, mas eu sofro tanto quando tenho que jogar com... na tela, né? Erro a posição do botão, não atira. Beleza. Claro, né? De pobre dura pouco, né? Você mata um, já aparece outro aí pra... Tem cachorro aqui ainda, na brincadeira? Nossa, sempre grana, minha beleza. Ah, o cachorro tá ali, aqui. Ah, caramba. Bom. Tá bem ruim o negócio aqui, bem ruim. Mas o jogo em si tá rodando bem, pessoal. É, morri de novo com o cidadão lá da Sniper. Uma partida vexatória, então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar jogar mais uma, né? Pra gente ver aqui. Vamos tentar uma outra galera aí. Peraí, pera, pera. Ai, caramba. Shoothouse. Fase extremamente rápida. Vamos ver. Engraçado como... versão mobile... eu fico acostumado a jogar. Jogando Modern Warfare 2, no Xbox. E aí, como falta detalhe na fase. É isso que eu tô jogando no Xbox One, né? Imagina se fosse num series, num Playstation 5 da vida. Não, cara. Tá difícil. Não, 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 não. Meu, o cara sumiu. Tô atirando, tendo um otário ainda. Ainda bem que esse cara... É, é bot, certeza, cara. Muito ruim. É bot, não é possível. Muito ruim. Não, não. Matam os bot, matam os bot, matam os bot. Nossa, espalho muito da hora. Eu vou morrer na granada. Eu vou morrer, só porra. Eu vou morrer na granada. Ai, pode até chegar pra ele ter matado. Tirou o cachorro. Solta os cachorros aí. Tá. Beleza. Aqui vocês viram que daí foi um pouco mais tranquilo, né? O cara chamou Os golinhos aí e lascou Mas galera Isso aqui é só pra vocês terem uma noção Que o codezinho roda bem Tá? Dá pra se divertir Com o Realme C53 aqui Certo? E agora Vamos fazer o seguinte Vamos pro Free Fire Eu vou deixar o vídeo tudo junto Mas agora pra ganhar tempo Eu vou pular a parte do carregamento Tá bom? Então bora de Free Fire Beleza galera Então aqui estamos com o Free Fire E vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui Gráfico Pessoal Eu vou deixar padrão, normal E a Só que o alto FPS Será que roda no alto? Vamos Vamos dar um ok aqui Vamos tentar jogar com FPS alto Tá bom? Gráfico no padrão E vamos decolar Esse aqui eu espero não morrer tão rápido Mas Bom galera Eu cortei o lobby aí pra vocês Pra Não ficar muito chato Então vamos pular aqui na Katulastiva 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 Jogadores de Free Fire Me perdoem Legal galera O cara aqui Ele não carrega tanto As texturas Assim e tal O cara vai cair junto Comigo aqui Só que eu tô começando Me lascando já Vai pegar o marmo Pelo amor deus Beleza Não passamos vergonha do primeiro já Show de bola Recarrega Recarrega Deixa eu ver se eu tô Tô fora da safe Boa Então vamos sair correndo aqui Bom Galera Como é jogo de Battle Royale Eu vou Opa Eu vou avançar Os momentos onde A situação Estiver sob controle Tá? E eu vou deixando mais os combates aqui Fechou Meu Deus O que eu faço com isso aqui? Ah, droga Cara Se eu não sei jogar esse negócio aqui Eu corro Rapaz Que sufoco Que sufoco Isso aí Parabéns Cadê o cara? Uó 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 Rapaz Mata Isso aí Beleza Morri Mas No fim das contas Roda tranquilamente Galera O Free Fire Com gráfico Normal E o FPS alto Tá? Tranquilo Muita barulheira Vamos pro lobby Certo? Então Esse aqui é um videozinho Mostrando dois jogos aí Que são Extremamente jogados Pela galera O Free Fire E o COD Beleza galera Então Se chegou até aqui Não esquece Deixa aquele joinha Que ajuda demais Certo? Se inscreve Aqui embaixo Pro canal Continua crescendo E a gente se vê Nos próximos vídeos Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Fui Tchau